Oi meus amores, iniciando mais um vlog de viagem, dessa vez o destino a gente está indo para Santiago no Chile e agora é 3 e meia da manhã, acabamos de fazer o check-in e gente, tudo deu errado eu queria deixar o vídeo para vocês, agora tipo, final de semana, eu vou passar pouco tempo eu volto hoje, de madrugada, do quinta para sexta e eu volto na segunda noite mas eu queria deixar dois vídeos para vocês durante esse período tipo, editei o vídeo, estava tudo certo subindo, caiu a energia não consegui subir vídeo nem para vocês, não ficar sem vídeo eu fiquei muito triste por causa disso, muito chateada e também deixei o Ned na casa de uma amiga da minha irmã, tadinho, eu fiquei com muita dó dele, gente muita dó, porque tinha outro cachorro e outro cachorro ficou cheirando ele, ele odiou ele ficou morrendo de medo, então, mas enfim, agora é 3 e pouco da manhã já fizemos o check-in, agora vamos para a sala de embarque acabei de chegar em São Paulo, estamos correndo, a gente tem meia hora para o embarque eu acho que a gente tem que passar na imigração, essas coisas do tipo e estamos, tipo, do outro lado do aeroporto então, acho que eu vou falar com vocês, a gente está morrendo de fome, querendo comer alguma coisa pronto, conseguimos embarcar, por último, tipo, as últimas pessoas vão embarcar mas é tudo certo e olha que foda isso não tem janela, só tem essa janela aqui no meio das duas cadeiras então, se eu quiser filmar, eu tenho que ficar, tipo, bem para frente em frente ao nosso portão de embarque, tinha uma Starbucks então, eu consegui comprar pão de queijo e, tipo, esse é um dos melhores pão de queijo da vida é muito bom acabamos de chegar aqui em Santiago agora é 1h50 o horário local e, gente, a gente passou pela portilheira dos Andes e que vista linda tentei filmar para vocês, mas, tipo, não fica tão bonito quanto pessoalmente e foto também, não consegui nem uma tão bonita quanto pessoalmente mas, muito bonita a vista agora a gente vai pegar as coisas e ir para o apartamento que estiluga o apartamento e não o hotel acabamos de chegar aqui no apartamento vou mostrar para vocês o apartamento é bem bonitinho e é bem localizado tem, tipo, uma situação de metro bem na frente e várias coisas próximas olha, entra no apartamento e aqui tem, tipo, uma cozinha bem pequenininha, mas bem organizadinha tem tudo aí aqui tem uma sala aqui, esse daqui vira um sofá cama também bem organizadinho para cá, deixa eu mostrar o que é que tem para cá tem uma lavanderia uma maconha de lavar e tem esse quarto com duas camas já espalhando essas coisas, mas ignorem com uma TV aí aqui é um dos banheiros agora vamos para o outro lado que é o outro quarto aí aqui é um quarto de casal com um banheiro ali também e aí eu vou mostrar para vocês a vista que bonita essa é a vista da nossa casa olha que bonita em frente ao apartamento tem uma estação de metrô agora a gente está indo uma casa de câmbio para trocar dinheiro e depois a gente vai para o mercado comprar coisa para a fria da manhã para deixar lá no apartamento Tô numa rua aqui que me lembra um pouco os prédios de Nova York achei muito bonitinho e acabei de receber uma cantada um cara ficou ruim aí eu olhei e falei igual o que é gata e eu fiquei tipo olha aí o negócio que eu falei para vocês como me lembra bastante Nova York os prédios com as árvores gente estamos chocadas acabamos de passar em frente de um clube de street sério com a merda para perceber tudo lá dentro chamaram o papai para entrar e chamaram o papai para entrar sério ficamos muito chocadas é esse clube aqui eu não vou mostrar uma grava de lá porque tem um cara bem na frente mas é aqui ó estamos na rua e compramos cerejas e gente é muito barato porque lá pelo menos é tipo R$60,00 o quilo e aqui é tipo equivalente aos R$12,00 o quilo e elas são gigantes e muito docinhas muito boas íamos pegar o metrô mas não tem como entrar olha isso tudo lá para entrar com a minha inteira tá lotado viemos aqui tipo em um shopping que tem esse mercado mas se tiver na prática alimentação comer estamos morrendo de fome já 5 horas até a gente não comeu nada ainda só no avião aí depois de comer a gente vai no mercado comprar coisas café da manhã e tal a gente já comeu aqui nesse dia Petro Juan do Diego acho que é esse italiano aqui tive vontade de experimentar eu acho que é guardar molho em cima não sei o que é acabamos pedindo desse daqui porque o outro tem uma coisa de espera de eu estou me pedindo minutos e aqui sai mais rápido acabou de chegar eles estão devorando e é sempre para buscar molhos agora vamos entrar aqui no supermercado olha que legal que o Ministério da Saúde manda colocar em todos os produtos está filmando que tem alta quantidade de açúcar de gorduras saturadas e calorias em todos os produtos o Ministério da Saúde manda colocar qualquer não importa a marca tem que estar escrito no pacote muito interessante isso olha todos tem manda aqui para comprar frutas aí estão pegando amoras e eu peguei também framboesa ali olha só que framboesa gente já é 7 horas da noite e olha esse sol todo mundo desmaiado eu estou aqui comendo framboesa acho muito sem graça tem gosto de nada praticamente mas eu estou comendo todo mundo já acordou agora é 9h40 escureceu quase agora escureceu acho que era 9h e pouquinho e a gente está indo comer vamos aqui próximo mesmo acho que no restaurante argentino e é isso porque a gente não está afim de pegar metrô para ir muito longe de comer em outro local Oi gente acabei de chegar de volta no apartamento agora é 11h da noite a gente foi comer naquele lugar argentino que é aqui próximo do hotel porque como eu falei estava muito tarde para pegar metrô e tal e nós estamos cansados da viagem então fomos lá e o preço foi super em conta tipo a família inteira comeu sobrou carne sobrou comida e foi 37 mil pesos mais ou menos uns 190 reais por aí e foi muito em conta porque foi para 5 pessoas e ainda sobrou e agora vou botar a banheira para encher tomar um banho bem relaxante que eu estou merecendo depois de tempo de viagem enfim a gente não parou hoje o dia inteiro e aí depois e vou dormir depois e aí então vou encerrar o vlog por aqui amanhã eu filmo mais para vocês acho que o vlog de amanhã vai ser mais interessante porque eu vou mostrar mais coisas então não perca que amanhã no canal nesse mesmo horário às 19h vai ter o segundo vlog do segundo dia de viagem mas obrigada quem assistiu até o final se você assistiu comentem aí a palavra argentina e aí gente beijos ah e se é novo no canal deixa se inscrever aqui embaixo e tchau tchau e aí